Ela sai de casa toda marreta, volta da balada, tudo é legal Sai toda marreta, volta da balada, tudo é legal Deve ser Cuba, da bebida e tal Ela vem ser que é violenta, a violenta vai sentando, sentando Sentar pau, vem ser que é violenta, a violenta vai sentando Sentando, sentando pau, vem ser que é violenta, a violenta vai sentando Sentando, sentando, sentando pau Ela sai de casa toda marreta, volta da balada, tudo é legal Sai toda marreta, volta da balada, tudo é legal Deve ser Cuba, da bebida e tal Deve ser Cuba, da bebida e tal Ela vem ser que é violenta, a violenta vai sentando, sentando Sentar pau, vem ser que é violenta, a violenta vai sentando, sentando Se está no pao Vê se que é violenta Se está no pao Se está no pao